Pilhas, ourolux, é energia que demora pra acabar Pilhas, ourolux, nessa você pode confiar É garantia de satisfação Com ourolux você não fica na mão Não fica não Ourolux, é energia de noite, noite, dia Ourolux, é segurança pra toda família Pra render, pilha tem que ser É ourolux, ourolux, yeah